Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja Mais uma semana, meu irmão, minha irmã, palavra de Deus Proclamada juntamente para todos nós refletirmos essa mensagem divina Hoje a mensagem está no livro de São Marcos Os discípulos anunciam que a mãe de Jesus e seus irmãos estão ali E querem falar com ele Jesus, minha gente, vai fazer uma pergunta devolvendo Mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? No primeiro momento, convenhamos, esse evangelho Parece ser uma resposta tão ríspida de Jesus, na verdade No olhar, no primeiro olhar, nós poderíamos dizer Meu Deus, mas como Jesus foi tão mal educado com a sua própria mãe Cada um de nós poderíamos sentir isso Mas não, minha gente Jesus eleva ainda mais Porque na outra parte, no segundo momento do evangelho Jesus deixa claro o carinho, a grandeza que tem Maria Na sua vida e em nossa vida Quem escuta o pai e coloca em prática a vontade de Deus Este sim, é minha mãe e meus irmãos E aí eu te pergunto Tem alguém que escutou mais do que Nossa Senhora A mensagem de Deus e colocado em prática? É claro que não Maria foi a primeira É por isso que o projeto de Deus foi revelado Portanto, minha gente, além de ser mãe Ela é discípula Ela é a missionária Ela é aquela que abraça o seu filho com todo amor e carinho Portanto, Jesus eleva ainda mais Nossa Senhora A uma categoria que talvez nenhum ser humano ainda já alcançou Por isso que o nosso olhar para Maria tem que ser assim Com muito carinho, com muito respeito Toda a nossa vênia, toda a nossa genuflexão Que Nossa Senhora, portanto, interceda por todos nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém